Vem comigozinho, vamo! Bora na chuveca, bota pra moeira! Vem do ambiente mineiro e o françoins! Alex Zampos, ponto com! Ô, banca! Vem do Zé, pô! E dança, e dança, e dança! Agora todo mundo quer essa porra, ficar agarradinho arrachando o nó Agora todo mundo quer curtir meu som, dançar a noite inteira Alex Zampos, ponto com! Agora todo mundo quer essa porra, ficar agarradinho arrachando o nó Agora todo mundo quer curtir meu som, ficar agarradinho com Alex Zampos, ponto com! Galera, se liga, comenta o som aí, vou pegar uma gatinha e vou passar cor de sol, sou DJ! Vou arrachar o nó, então dança comigo essa lapada de forró! Galera, se liga, comenta o som aí, vou pegar uma gatinha e vou passar cor de sol, sou DJ! Vou arrachar o nó, então dança comigo essa lapada de forró! Mais que lapada de forró, mais que lapada de forró! Dançando coladinho, vai subindo pó! Mais que lapada de forró, quem toca esse som? Doce dança, qual é que são os pontos com! Mais que lapada de forró, mais que lapada de forró! Dançando coladinho, vai subindo pó! Mais que lapada de forró, quem toca esse som? Doce dança, qual é que são os pontos com! Bora balançar! Simpão, simpão, simpão! E é sucesso! Agora todo mundo quer nessa porra Ficar agarradinho, marrochando o nó Agora todo mundo quer curtir meu som Dançar a noite inteira, além de ser nos pondo com Agora todo mundo quer nessa porra Ficar agarradinho, marrochando o nó Agora todo mundo quer curtir meu som Ficar agarradinho, qual é que são os pondo com Galera se liga, amém do som aí Vou pegar uma gatinha e vou passar com o de Só sou DJ, vou arrochar o nó Então dança comigo essa lapada de porra Galera se liga, amém do som aí Vou pegar uma gatinha e vou passar com o de Só sou DJ, vou arrochar o nó Então dança comigo essa lapada de porra Mas que lapada de porra, mas que lapada de porra Dançando coladinho, vai subindo pó Mas que lapada de porra, o que toca esse som Doce dança, qual é que são os pondo com Mas que lapada de porra, mas que lapada de porra Dançando coladinho, vai subindo pó Mas que lapada de porra, o que toca esse som Doce dança, qual é que são os pondo com Bora balançar, velho Simbora, simbora, simbora E é sucesso Tô, tô, tô embriagado Começo sexta-feira, na segunda eu tô quebrado Tô, 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 tô Gastando dinheiro, comer Criando vitamina, a mão, meu tênis de jazteiro Chega o fim de semana, eu vou correr pumba Vou encher a cara, vou embriagar Tomar uma birita, congir um modão Dá rolé com as minas, minha diversão Chega o fim de semana, eu vou correr pumba Vou encher a cara, vou embriagar Dá rolé com as minas, congir um modão Tomar uma birita, é minha diversão Qualquer linda maneira, sento do meu lado Eu já tomei todas, tô embriagado Já perdi o meu rumo, eu tô aonde, sei lá O povo tá falando que eu vou morar no mar Tô, tô, tô embriagado Começo sexta-feira, na segunda tô quebrado Tô, 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 tô gastando dinheiro Lá na minha rua, o meu nome é Cachaceiro Tô, 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 embriagado Começo sexta-feira, na segunda tô quebrado Tô, 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 tô gastando dinheiro Como é que eu não bebo se meu nome é Cachaceiro Chegou o fim de semana, eu vou correr pra um bar Vou encher a cara, vou embriagar Tomar umas vitas, curtir um modão Dá rolé com a minazinha, minha diversão Chegou o fim de semana, eu vou correr pra um bar Vou encher a cara, vou embriagar Tomar umas biridas, curtir um modão Dá rolé com a minazinha, minha diversão Ô gata linda maneira, senta aqui do meu lado Já tomei todas, tô embriagado Já perdi o meu rumo, vou aonde, sei lá O povo tá falando que eu vou morar no bar Tô, tô, tô embriagado Começo sexta-feira, na segunda tô quebrado Tô, 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 tô gastando dinheiro Lá na minha rua o meu nome é Cachaceiro Tô, 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 embriagado Começo sexta-feira, na segunda tô quebrado Tô, 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 tô gastando dinheiro Lá na minha rua o meu nome é Cachaceiro Ô Alex Santos, é nóis doidão Na, 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 no, no É porra perfeito E Alex Santos, é nóis doidão Sucesso! Valeu! Simbó! Vai tomar pinga na rua e em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua e em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Ache que é pecador porque sai com mulherada É só na rua mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e safadão Mas não vale nada, ela gosta de pressão Acha que é pecador porque sai com mulherada É só na rua mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e safadão Mas não vale nada, ela gosta de pressão Ela aquece de pressão, ela aquece de pressão Carro top e rebaixada que lhe pega sozão Que é ostentação de cara que tem dinheiro Se não tivesse linda Ela aquece de pressão, ela aquece de pressão Carro top e rebaixada que lhe pega sozão É ostentação de cara que tem dinheiro Se não tivesse liga aí Vai tomar pinga na rua e em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua e em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua e em casa leva a gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Não pôr, bicho velho Se botou uma pinga na rua, hein Se liga aí Esse negócio dá certo Acho que é pecador porque sai com mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy de galã e sapadão Mas não vale nada, ela gosta de pressão Acho que é pecador porque sai com mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy de galã e sapadão Mas não vale nada, ela gosta de pressão Acha que é pegadão, do que ser mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galão, safadão Mas não vale nada, ela gosta de prisão Ela aquece de prisão, ela aquece de prisão Carro, papo e rebaixada, aquele mega solzão É ostentação de cara que tem dinheiro Se não tivesse, liga aí Ela aquece de prisão, ela aquece de prisão Carro, papo e rebaixada, aquele mega solzão É ostentação de cara que tem dinheiro Se não tivesse, liga aí Ela aquece de prisão, ela aquece de prisão Carro, papo e rebaixada, aquele mega solzão É ostentação de cara que tem dinheiro Se não tivesse, toma galha, velho Bora balançar Sucesso novo pra galera aí AlexSantos.com É paixão AlexSantos.com Falando de amor Foi numa noite tão linda E eu te conheci Você tava linda E eu não resisti Foi naquele encontro Eu comecei a te olhar Me apaixonei perdidamente Ao te tocar Quando eu te vi Eu não me segurei Foi que me corte amor Me apaixonei O amor que eu procuro Só agora eu encontrei Presente de Deus Metade de Deus Se ele nos uniu Se ele nos uniu Do nosso amor não tem fim Somos dois eu Do nosso coração Foi assim que nasceu A nossa paixão Presente de Deus Metade de Deus Se ele nos uniu Do nosso amor não tem fim Somos desenho Nosso coração Foi assim que nasceu A nossa paixão É paixão demais Esse é o nosso sucesso meu rinho Um e três Foi uma noite tão linda E eu te conheci Você tava linda E eu não resisti Foi naquele encontro Eu comecei a te olhar Me apaixonei Perdidamente Ao te tocar Quando eu te vi Eu não me segurei Foi que me corte amor Me apaixonei Por amor que eu procuro Por amor Por amor eu encontrei Presente de Deus Metade de Deus Se ele nos uniu Do nosso amor não tem fim Somos dois eu Do nosso coração Foi assim que nasceu A nossa paixão A nossa paixão A nossa paixão Presente de Deus Presente de Deus Metade de Deus Se ele nos uniu Do nosso amor não tem fim Somos desenho Nosso coração Foi assim que nasceu A nossa paixão É paixão de nós É paixão de nós Vem dançar meu shot Vem cair No sonho em gato Valer sanz.com O povo dança colado Dá um passo pra lá Dá um passo pra cá E esse baixo Dá safone Que não para de tocar Ei, ei, tchau Tô me chato Tô me chato Alex Santos Ponto com Vem dançar meu shot Já do que Passar na roça Com os abombos E o pandeiro Mas o que mandava mesmo Era um bom safoneiro Na entrega da folia Gente, mãe Eu sei o dia Tocando o banho Vou ouvir o santo Com os daquinha Já do que Passar na roça Com os abombos E o pandeiro Mas o que mandava mesmo Era um bom safoneiro Dá um passo pra lá Dá um passo pra cá E o baixo da safona Não parava de tocar Ou Minas Gerais Tocantins de Goiás Só tem mulher bonita E pensa boa demais Aqui o povo dança O meu short colado Com o Alex Santos Ponto com Vem cair no som ringado Minas Gerais Tocantins de Goiás Só tem mulher bonita E pensa boa demais Em Brasília O povo dança O meu short colado Vem com o Alex Santos Vem cair no som ringado Vem dançar meu short Vem cair no som ringado Com o Alex Santos Ponto com O povo dança colado Dá um passo pra lá Dá um passo pra cá E o baixo da safona Que não para de tocar Vem dançar meu short Vem cair no som ringado O Alex Santos Ponto com O povo dança colado Dá um passo pra lá Dá o outro pra cá E o baixo da safona Que não para de tocar Foi chato que pensava na roça Com os abombos e o pandeiro Mas o que mandava Pessoal era o moçofoneiro Na entrega da folia A gente amanhece em um dia Tocando um baile Eu vou ouvir o som do goza Guia já do que Pessoal na roça Com os abombos e o pandeiro Mas o que mandava Pessoal era o moçofoneiro Dá um passo pra lá Dá um passo pra cá E o baixo da safona Não para de tocar O Minas Gerais Tocantins de Goiás Só tem mulher bonita E pra safona Demais Aqui o povo dança O meu short colado O Alex Santos Ponto com O Vem cair no som ringado O Minas Gerais Tocantins de Goiás Só tem mulher bonita E pra safona Demais Em Brasília O povo dança O meu short colado Vem com o Alex Santos Vem cair no som ringado Vem dançar meu short Vem cair no som ringado O Alex Santos Ponto com O povo dança colado Dá um passo pra lá Dá o outro pra cá E o baixo da safona Que não para de tocar Vem dançar meu short Vem cair no som ringado O Alex Santos Ponto com O povo dança colado Dá um passo pra lá Dá o outro pra cá E o baixo da safona Que não para de tocar É paixão demais Tocando o seu coração Eu gosto do lindo brilho do sol Parece com o brilho do meu olhar E cada minuto que eu passo te olhando Me faze na lua A brilho do mar Que cai em meu rosto É um colírio pro meu olhar E quando eu te vejo Sorrindo na minha frente Já ganhei meu dia É de você que eu preciso Pra te amar e ser feliz Um dia O nosso amor é infinito Não tem fim Vai além da vida É de você que eu preciso Pra te amar e ser feliz Um dia O nosso amor é infinito Não tem fim Vai além da vida A brisa do mar Que cai em meu rosto É um colírio É um colírio pro meu olhar E quando eu te vejo Sorrindo na minha frente Já ganhei meu dia Como é que é? É de você que eu preciso Pra te amar e ser feliz Um dia O nosso amor é infinito Não tem fim Vai além da vida É de você que eu preciso Pra te amar e ser feliz Um dia O nosso amor é infinito Não tem fim Vai além da vida O nosso amor é infinito Não tem fim Vai além da vida Não tem fim 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 Não se preocupe meu amor Eu vou de Uber Tenho uma autora particular Que me assome Hoje tô de boa Leve da PRF Se me pega Tô de boa Sem estresse Alexsantos Alexsantos Ponto com Opa cá Xamubi 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 pra mim Que eu já tô bebi Já perdi o clame Já perdi o clame Foi uma vodka doida Que eu bebi ali Xamubi pra mim Que eu já tô bebi Já perdi o clame Foi uma vodka doida Que eu bebi ali Ô bicho doida Que vodka marvada É só sair pra falar Meu bebê satanada E a mulher ligando Olha a canetada PRF tá na área Ela é danada Ô bicho doida Que vodka marvada É só sair pra falar Meu bebê satanada E a mulher ligando Olha a canetada PRF tá na área Ela é danada Não se preocupe meu amor Eu vou de Uber Meu motor É particular Que me assome Hoje tô de boa Leve da PRF Se me pega Tô de boa Sem estresse Não se preocupe meu amor Eu vou de Uber Meu motor É particular Que me assome Hoje tô de boa Leve da PRF Se me pega Tô de boa Sem estresse Bora bebê Bora coxê Chama o Uber Chama o Uber Pra mim Que eu já tô bebendo Já perdi o clame Foi uma vodka doida Que eu bebi ali Chama o Uber Pra mim Que eu já tô bebendo Já perdi o clame Foi uma vodka doida Que eu bebi ali Ô bicho doido Que eu vou de camarada É só sair Pra fazer o bebê Essa danada E a mulher ligando Olha a canetada PRF Tá na área Ela é danada Ô bicho doida Que eu vou de camarada É só sair Pra fazer o bebê Essa danada E a mulher ligando Olha a canetada PRF Tá na área Ela é danada Não se preocupe meu amor Eu vou de Uber Meu motor Na particular Que me assume Hoje tô de boa Livre da PRF Se me pegar Tô de boa Sem estresse Não se preocupe meu amor Eu vou de Uber Meu motor Na particular Que me assume Hoje tô de boa Livre da PRF Se me pegar Tô de boa Sem estresse Bora bebê Bora curtir Simbora de Uber 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 Abre o paredão E quer, Simbora Simbora de Uber Simbora de Uber Simbora de Uber Chamei os meus parceiros pra beber a noite inteira, veio o rei do camarote e o dono do parentão, minha mulher descobriu, ei, da confusão. Minha mulher deu pra ti, ela deu pra ti, quando me viu no baile eu sentando, minha mulher deu pra ti, ela deu pra ti, quando me viu na pista se jogando, minha mulher deu pra ti, ela deu pra ti, quando me viu no baile eu sentando, minha mulher deu pra ti, ela deu pra ti, quando me viu na pista se jogando. Lá na minha casa o bicho tá pegando nem a escola do menino Eu não tô mais pagando e a conta de luz cada vez mais aumentando E sem falar na água que a Caesva tá cortando Mas eu não tô ligando, sou da bagaceira Chamei os meus parceiros pra beber a noite inteira Veio o rei do camarote e o do mundo parendão Minha mulher descobriu essa confusão Minha mulher deu piti, ela deu piti Quando me viu no baile eu sentando Minha mulher deu piti, ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Minha mulher deu piti, ela deu piti Quando me viu no baile eu sentando Minha mulher deu piti, ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Minha mulher deu piti, ela deu piti Quando me viu no baile eu sentando Minha mulher deu piti, ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Se bora que é sucesso véi Oba Se bora balançar Se bora na pizarra véi Se bora, se bora, se bora balançar Tome forró, tome forró Vou convidar todo mundo pra dançar na pisadinha Quero ver você rebolando na pisada da gatinha Vou convidar todo mundo pra dançar na pisadinha Quero ver você rebolando na pisada da gatinha Gatinha, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola Gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola Gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola Gatinha, gatinha Comi! Vou convidar todo mundo pra dançar na pisadinha Quero ver você rebolando na pisada da gatinha Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, bola Tá uma reboladinha Rebola, rebola, bola Na pisadinha Gatinha, gatinha, rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Chibon! Chibon, é só poder! AlecSans.com, volume 3 Vou convidar todo mundo pra dançar na pisadinha Quero descer rebolando na pisada da gatinha Vou convidar todo mundo pra dançar na pisadinha Quero descer rebolando na pisada da gatinha Gatinha, gatinha, rebola, rebola, bola, gatinha Gatinha, rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Vou convidar todo mundo pra dançar na pisadinha Quero descer rebolando na pisada da gatinha Vou convidar todo mundo pra dançar na pisadinha Quero descer rebolando na pisada da gatinha Gatinha, gatinha, rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, dá uma reboladinha Rebola, rebola, bola, rebola na pisadinha Rebola, rebola, bola, dá uma reboladinha Rebola, rebola, bola, rebola na pisadinha Gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Rebola, rebola, bola, gatinha, gatinha Timor! E é sucesso! Se bora, se bora, se bora Apaixonado demais Foi no meu templo de escola Que eu te conheci Nas brincadeiras e recados Que eu te escrevi Eram frases de amor Que marcou o nosso encontro Fui seguir meu destino Realizamos meus sonhos O meu tempo de escola Que não volta jamais Amigos e professores Que eu amava demais Garota da escola Mas eu me esqueci Lembro do nosso passado Do teu lindo sorriso Fiz o primeiro beijo Do nosso lance de amor Ele é tudo tão lindo Mas tudo se acabou E a guitarra mais apaixonada do Brasil Um abraço especial Meu parceiro DJ Barbar Foi no meu tempo de escola Que eu te conheci Nas brincadeiras e recados Que eu te escrevi Ver as frases de amor Que marcou o nosso encontro Fui seguir meu destino Realizamos meus sonhos O meu tempo de escola O meu tempo de escola Que não volta jamais Amigos e professores Que eu me amava demais Que eu me amava demais Garota da escola Mas é o inesquecível Lembro do nosso passado Do teu lindo sorriso E do primeiro beijo Do nosso lance de amor Que era tudo tão lindo Mas tudo se acabou Oh, 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 oh Alexsantos.com Tome forró Aqui é só forró do bom Dança, dança, dança E balança Convidei a mulherada pra dançar forró O sofoneiro é muito bom E ninguém fica só Tá todo mundo lá Ato dentro do salão O sofoneiro puxa o fone Que é forró do bom Convidei a mulherada pra dançar forró O sofoneiro é muito bom E ninguém fica só Tá todo mundo agarrado Dentro do salão O sofoneiro puxa o fone Que é forró do bom Tá que tá pegando fogo Lá no meio do salão O sofoneiro puxa o fone Que é forró do bom Tá que tá pegando fogo Lá no meio do salão O sofoneiro puxa o fone Que é forró do bom É forró do bom É forró do bom O sofoneiro puxa o fone E o DJ a menção É forró do bom Todo mundo lê Essa coleção Ponto com Vai até no sóia E é porra do bom, é porra do bom São planeiro, puxo, falo e a guitarra de guidom É porra do bom, todo mundo liga São moleque, são os mundos com o boi até o forró Tombe, forró, tombe, forró Olha o chamegado da morena ali, ó Esquite, querida, diga esquite, querida Convidei a mulherada pra dançar forró O sâponeiro é muito bom e ninguém fica só Tá todo mundo agarrado dentro do salão Sâponeiro, puxo, falo e que é porra do bom Convidei a mulherada pra dançar forró O sâponeiro é muito bom e ninguém fica só Tá todo mundo agarrado dentro do salão Sâponeiro, puxo, falo e que é porra do bom Tá que tá pegando fogo lá no meio do salão Sâponeiro, puxo, falo e que é porra do bom Tá que tá pegando fogo lá no meio do salão São Foneiro Bus, pole que é forró do bom É forró do bom, é forró do bom São Foneiro Bus, vale o DJ a menção É forró do bom, todo mundo vem nessa coleção Ponto com, vai até o Sol Royale É forró do bom, é forró do bom São Foneiro Bus, vale a guitarra de guidom É forró do bom, todo mundo vem nessa coleção Ponto com, vai até o Sol Royale Tô me forró, tô me forró Olha o chamegado da morena ali, ó Quesquite, querido, Quesquite, querido Alex Santos, ponto com Aô, paixão Vamos falar de amorzinho Escute esta canção Que eu acabei de fazer Não vou falar de garçom Nem falar de traição Quero falar de você Tua boca me fascina Laves com sabor de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor A noite passada Eu sonhei com você Foi um sonho de agonia Vi você partindo E eu sem você Então acordei com medo Fiz esta canção Para o pedido Você é o meu sonho bom Menina, casa comigo E aí, quem 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 casa comigo Escute esta canção Eu acabei de fazer Não vou falar de garçom Nem falar de traição Quero falar de você Tua boca me fascina Tua boca me fascina Laves com sabor de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor A noite passada Eu sonhei com você Foi um sonho de agonia Vi você partindo E eu sem você Então acordei com medo Fiz esta canção Para o pedido Você é o meu sonho bom Menina, casa comigo E aí, quem casa comigo E aí, quem casa comigo E no fim desta canção Você vai ter que escolher Outra vez eu te pergunto, amor E aí, quem casa comigo 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 Bora balançar Ao vivo Bora que é sucesso Tudo começou com uma discussão A gente terminou nosso lindo romance Não quero que saiba que eu ainda te amo Eu ligo no teu celular, você não quer me atender O que eu posso eu não consigo falar com você Mas eu não consigo te esquecer Eu vou te procurar Onde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome é onde você está Eu vou te procurar Onde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome é onde você está O luar O luar O luar O luor O luar O luar O luar Tudo começou com uma discussão A gente terminou nosso lindo romance Eu quero que saiba que eu ainda te amo Eu ligo no seu celular, você não quer me atender O que eu posso eu não consigo falar com você Mas eu não consigo te esquecer Eu vou te procurar aonde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome É onde você está Eu vou te procurar aonde estiver Eu grito seu nome, seu nome, seu nome É onde você está All one, all one Paixão O mais apaixonado do Brasil AlexSantos.com Vem se apaixonar sim AlexSantos.com Oh paixão O copino me pegou E é paixão demais AlexSantos.com Falando de amor Eu lembro bem daquele dia E você me conquistou Foi a primeira vez que a gente se apaixonou Foi só apenas um olhar Pra gente se apaixonar Por nossos corpos se cruzarem E a gente te ama Foi bem naquela hora Que você me conquistou Com esse teu sorriso Esse olhar que me enganou Você não estou que vale mais Que mil palavras Mas pressa O que eu sinto por você Meu amor Cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Meu amor Cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Eu lembro bem daquele dia E você me conquistou Foi a primeira vez que a gente se apaixonou Foi só apenas um olhar Pra gente se apaixonar Por nossos corpos se cruzarem E a gente te ama Foi bem naquela hora Que você me conquistou Com esse teu sorriso Esse olhar que me enganou Você não estou que vale mais Que mil palavras Mas pressa O que eu sinto por você Meu amor Cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Meu amor Cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar o quanto eu amo você Eu não liguei pra brigar Só foi pra falar Eu amo você Eu amo você Viver sozinho É feito pássaro sem ninho Durmo sem você Dentro de mim Não acabou Não acabou Ainda existe uma tatuagem Com a marca deste amor Ainda existe uma aliança entre nós No ponto G que nos conduz A ligação do nosso amor Eu não liguei pra brigar Só foi pra falar Que eu amo você Não me engana Diga que me ama Minha linda é você Viver sozinho É feito pássaro sem ninho Dorme sem ninho Dorme sem você Eu não liguei pra brigar Só foi pra falar Que eu amo você Não me engana Diga que me ama Minha linda é você Viver sozinho É feito pássaro sem ninho Durmo sem ninho Durmo sem você Uma tatuagem Com a marca deste amor Ainda existe uma aliança entre nós Um ponto G que nos conduz Um ponto G que nos conduz A ligação do nosso amor Eu não liguei pra brigar Só foi pra falar Só foi pra falar Eu amo você Não me engana Diga que me ama Minha linda é você Viver sozinho Viver sozinho É feito pássaro sem ninho Durmo sem você Eu não liguei pra brigar Só foi pra falar Só foi pra falar Eu amo você Viver sozinho É feito pássaro sem ninho Durmo sem ninho Eu não liguei pra brigar Só foi pra falar Eu amo você Viver sozinho É feito pássaro sem ninho Durmo sem você Simbom! E a guitarrinha mais apaixonada do Brasil! Simbom! 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 Alex Santos Pou pro cão Pou pro cão sem bater Segura essa roupa Pra cima Tchá, 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 tchá Vem comigo assim Tá chegando o fim de semana Mais um dia sozinho Na cama vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Mais um motivo pra mim Tchá, 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 se perir Tá chegando o fim de semana Mais um dia sozinho na cama Vem ficar comigo Vem ficar comigo Mais um motivo pra me roubar Enchei a cara e embriaguei a garça Por causa dela Só pensando nela Me errei, me amado, a pessoa errada Tô pagando o preço Pelas causadas me afogando no corpo Tomando uma gelada Não tem homem que não chora Por uma árvore rebondida Que feriu meu coração Me deixou na solidão O paixão mal resolvida Não tem homem que não chora Fora uma árvore rebondida Que feriu meu coração Me deixou na solidão O paixão mal resolvida Que feriu meu coração Me deixou na solidão O paixão mal resolvida Que feriu meu coração Que feriu meu coração Que feriu meu coração Que feriu meu coração Eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar